E aí rapaziada, Everton, salto ou Everton? Salto. Ó, bichinho de laranja, boinha, um metro mais ou menos, um metro e pouquinho aí de distância. Ó, 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 ó primeiro aqui, ó, ó. Tilápia saindo na boinha, rapaziada, no bichinho de laranja. tá ali tá ali ó rapaziada agora são 5 e 53 da tarde ela já tá batendo a boinha só que se jogou lá e a 27 de março de 2023 ó não vou fazer muito barulho aqui não do lado da árvore aqui na cabeceira aqui e amanhã galera soltura de 500 quilos de tilápia 250 vamos ver ó ó 250 aqui e 250 do outro lado amanhã tá rapaziada lá pensando no bichinho rapaziada aqui ó ó que bacana aí ó na boinha varinha de bambu pesca raiz mesmo em ó ó ó ó ó vamos ver e aí Caramba Olha o outro, olha o outro Olha o outro ali Olha o outro batendo também, é por merda lá Olha aí rapaziada, olha que bacana aí Esse aqui é o Recanto Favre, galera Chute de bola aí Top mesmo, hein rapaziada Vamos ver, ameaçou correr também que era o outro ali, olha Show, hein